Tudo bem que você está aqui? Hoje está aqui para procurar o Guk, esse canal. Olha ele, está aqui, sério. Olha ele ali, gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Cadê você, o neném? Açou, fala oi pro pessoal. Oi, oi. Tira isso da terra. Pega a bexiga dele. Não, 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 não. Eu vou soltar. Gente, fala, deixa o seu like, se inscreva no canal. Fala, deixa o seu like. Deixa o seu like. Gente, a gente está ali no caminhãozinho, vamos lá. Ali, gente, a gente está onde? Falando, só de beber. Isso aí. Mas, levanta, seu doido. Ele caiu. Oi. Oi, pessoal. Segura aí. A gente está aqui. Olha aqui. Nossa, aqui do olho. Aqui, eu quero ir também. Gente. A gente está andando. Oi. Oi. Vem. Vem, Gu, vem. Vamos lá, vem. Vem, vem, Gu. Vem, Gu. Achei que é no olho do primeiro. Entra, entra, entra. Tá bom, vou entrar. Agora que vai gravar o Gu. Eu. Vai gravar tudo. Oi, gente. Não dá pra vir. Tá bom, eu te dei. Não. Tá, vai. Calma aí. Deixa eu gravar. Não. Não, vai, vai. Cuidado. Vai lá, sério. Cuidado, Gu. Ela vai descer. Ela vai descer. Não, não vai descer. Não. Não. Eu não vou descer. Ela foi pra lá. Tá bom, tá bom. Parou, parou. Gente, quando eu falo pra você parar, eu vou puxar o Gustavo pra mim. Ele descer. Ok, vai, Gu. Vamos. Quando eu falo pra você parar, pra você parar, mano. Porque a gente tá com medo. Confia nesse ônibus. Cala a sua boca. Você não confia na montanha em cima do senhor? Não, parou, parou, parou. Calma. O meu cara tá brigada. Deixa eu botar. Gente, agora é minha vez que eu vou dirigir. Parou, 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 parou. Minha vez é. Deixa eu te acionar. Pronto, Gu. Fica aí, fica aí. Agora é o que eu vou dirigir. Talvez, Gu. Grava. Eu gravo. Eu gravo. Grava sentada, vai. Senta. Não. Ela vai ficar em pé. Não, eu vou sentar. Falei, cara, eu mesmo de cara. Mano, vem. Ai, meu Deus. Isabelle, mostra a sua cara, Isabelle. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó, tá? Sua? Senta aí, senta aí. É melhor. Ai, meu Deus. Ou, Gu, grava deitado, Gu. Grava deitado, viu? Está claro. Assim, é ilícita. Aí, dá pra gravar todo mundo. Você grita? Mano, o ônibus tá quebrando. Não, tu não vai descer, né? O ônibus tá quebrando. Tá pesado? Aham. Olha Isabelle aí, ó. Vai, vai, vai. Deixa eu usar, vai. Agora vai acelerar, vai acelerar. Vai acelerar. Chega e capa. Ah, bate a cabeça. É muito da hora subir aqui em cima. Vai, de novo. Calma aí. É da hora demais. É da hora. Fica aí, você vai cair. Vai, sai. Ó, vai, não se espere. Dá uma empurradinha aí, dormindo. Vai. Tá bom, tira o pé. Vai, vai. Olha só, que eu não tolei. Vou curtir, vai fazer o fundo. Hã? Dá pra gravar assim, ó. Vai, segura. Daqui a qualquer vez o Lúcio, tá bom? Não, ele não vai descer. Eu vou descer. Não. Olha, para. Para, ónibus. Para. Para, ónibus. Vai, sim. Ah, vou, 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 vai Você não precisa virar por trás que eu vou, eu vou andar também Agora vai, coloca o gul, vira de frente, senão você vai dar ruim Não Vai dar muito ruim Bom, eu tô segurando até aqui, ó Segura ele, Lavinha, da pele, segura ele Não, solta Deixa eu ir sozinho Meu Deus, quase que eu mostro a minha barriga Ai, que da hora Ah, moleque, eu tô virando com meu pé aqui, ó Olha, eu vou falar, olha Aí você olha, eu venho em cima de você Tá vendo? Calma, quando eu falar, olha o seu Calma, porque tem um negócio Tem que virar Ainda tá Eu tô tão feliz Pra me tremer Vai, agora vai, quando eu falar, olha, você olha Ahahahah Eita Olha 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 Eu vou parar na estação tá bom Vai ser legal Daqui a pouco você vai ser o treino Você vai ser o treino Vamos parar na estação Aqui né? Não, não Não, não tem, é só aqui Mas não pode viver Moça, mas aqui você tá Eu tô no fundo, moça É só na rua Você tá indo na cansada Ai Vai ficar aqui Eu vou parar lá embaixo Não, não tem como parar Mas vai ficar aqui pra sempre agora Senta aí Segura aqui agora Isso, segura com a mão Mas grava assim Assim, 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 isso Assim que eu vou estar aqui Eu tô até assistindo esse treino Oi Tá, o treino Gente, socorro! Aqui saiu dos treinos Parou Vai Tá me mostrando, Gu? Calma aí Calma aí Calma aí Gente, eu posso ficar na frente do trem? Pode, vem Não, não É quem tá me gravando Vem mais pra cá Vem mais pra cá Eu vou colocar meu pé Vem mais pra cá Eu vou colocar meu pé aqui pra outro lugar Vem mais pra cá Segura pra cá Segura eu aqui, ó Calma aí, ó Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah não, vai, pode ir Ele vai estar calma Vou vir aqui Tá pesado? Não Ai Acho que é que isso que você pode Não, eu fiz isso 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 aqui não Não, não, não Ai, minha dela tá dando uma tremida Tá, eu fiz isso Tá bom Tá bom Qual a situação? Perfeito manvério Vem cá, tá legal Vem cá, vem Vem cá, tá legal Vem cá, tá legal Então vai, vai Vai, vai, vai Eu tô virando agora, é sozinha O meu corpo Ai meu Deus, tá dando uma traição Para de irritar Para aqui, ó Empurra, a gente tem que empurrar aqui, ó Me ajuda a empurrar aqui, hein Não, já falei que não, não Não, não Não, não, não Vamos no carro, vai Agora a gente vai Corta a pesada Não, não, não Deixa aí Deixa aí, agora vai começar Tira o pezinho mais pra cá, só Vai, com certeza Não, eu vou ficar assim Tá bom Agora tá aparecendo o trem Segura Segura Segura, agora vai Agora vai É legal? Bom Gente, tá muito doido Tá virando aqui agora Não, não vai parar aqui Não, não vai parar aqui Não, não vai parar aqui